E aí E aí E aí E aí Pode ir Boa Boa tarde, Foxe Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí que eu não tô concentrado Valeu, moleque E aí Depois tudo Você não beberam ainda não porque eu não trouxe o trem O que você pediu? Porque eu bebi já Jesus, mas não Tem o som na casa da Fran Tá chamando Ei, Foxe, quem é que te chamas, moleque? Moleque, moleque Moleque, moleque É como? É isso mesmo? Tá filmando? Já tava? Caralho Calma aí Calma aí É bom Eu esqueci, cara Moleque, moleque, moleque 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 mulinho Moleque Moleque dos Tranquilo Rahul Obrigado.